Mãos e amigos de 240 países, nós estamos sempre gravando as coisas e pedindo para vocês dêem um like, inscrevam no canal, continuam fazendo isso, a gente está com bastante inscrito, nem vou falar o número porque está aumentando rapidamente, mas é muito bom vocês gostando dos nossos vídeos. Continua fazendo isso, um beijo em cada um de vocês, tchau. Vamos fazer aqui um frango já temperado no forno e aqui no caso a gente também vai, aí nós fizemos no forno essa aqui ó, ela com casca, aí você põe ela no forno e daí uns 20 minutos ela já solta da casca. A macadame, isso, macadame, olha como que ela sai fácil da casca agora, nós adquirimos lá no sítio Morada do Sol, lá tem a plantação de macadame, Então, o Jó é muito bom, deu essas macadame para nós e ele até quase não usa, né? Ele pega mais, talvez vá e mande por lixo, mas é uma castanha muito boa e é caríssima também essa castanha comprar, né? Mas aqui nós estamos também com essa, com o frango, né? O frango aqui, mas estamos com isso aqui. Como chama isso aqui mesmo, o crau? Essa foia, esse mato, cheio de espinho. Bora para o Nobis. Bora para o Nobis. Esse aqui tem bastante fé e também, esse aqui é muito, era cultivado, na verdade, das igrejas de Minas, então, pusei esse nome. Mas, esse aqui tem potássio, tem um monte de coisa que é bom para a saúde. E eu tenho um pezão aqui, aí ela pegou esse tanto aqui, para tirar as folhas, tirou as folhas já, tem esses aqui também. Então, a gente vai continuar fazendo aqui, mas nós estamos falando desse aqui, do frango, né? O frango temperado, já comprado, passe de fazer, uma coisa que vocês podem fazer assim, rapidinho. Já está temperado mesmo, então, aí no caso aqui faz um corte, o que tem no meio dessas coisas? Batata doce, uma batata, cenoura, cebola temperado com azeite, sal e orégano. Aí põe no meio para assar junto. Isso. Quanto tempo no forno, mais ou menos? Mais ou menos uma hora, tampado. Depois que está cozido, porque para ele cozinhar, depois que está cozido, deixa mais uns 15, 20 minutos, depende do forno, para ficar dourado. Os legumes, eu já faço legumes sozinha, assim, para eu comer. Só que como agora tem frango, então, eu vou aproveitar o forno e vou fazer tudo junto. Eu só vou colocar um pouco de azeite e vou colocar no forno. Não precisa pôr azeitona, nada? Se quiser, mas não precisa. Azeitona, você pode comer trua, né? Então, tá, tá assim. Depois que estiver assado, eu mostro para vocês. Ela está pondo azeite, né? Azeite. Então, é um negócio muito fácil, né? Ela, ela vai pôr papel alumínio por cima. Só que não está dando para ver o papel alumínio. Abaixando um pouquinho, ela vai pôr. Aí. Põe uma boa dose do papel alumínio. Tá bom? Então, tem um pouco a parte de alumínio brilhosa para baixo. Nunca põe essa parte sem brilho para baixo. Já vi na internet pessoas fazendo isso. Agora vai no forno, né? Tá bom? Forno. Aqui no chão, nós temos aqui a famosa... Você sabe o que é isso aqui? Moringa. E nós vamos cultivar ela para fazer remédio. Tá bom? Forno já está aqui ligado. Agora é só pôr no forno e esperar o tempo que ela amostou. Nós estamos aqui. A Cló fez aqui o almoço. A gente fizemos com aquela carne temperada, né? Do frango, né? Aí ficou lá cozinhando com... Aqui em cima com o papel alumínio. E depois tirou o papel e deixou mais uns 10 minutos para dar uma cor. E aqui está o prato da Cló. E aí aqui está o meu. Aqui tem um refrigerante aqui. Para dar um gostinho aqui. Para descer o negócio na garganta. A gente fica assim, ó. Dá um like, se inscreve no canal. Vocês estão... É... legal. Está fortalecendo o canal. Pode passar esse vídeo para outras pessoas. Pelo zap, pelas redes sociais. Vocês estão fazendo isso. Não esquecendo da turma do Proença lá, que tem dado uma força também. Também a turma da 3M, que o Augusto trabalhava. A turma da Ronda também. E assim nós estamos aqui com... No Itapura, com a turma da Fira, que vendeu esse alface. Que é o Guilherme e o Gabriel. E a gente vai comer agora. Tudo de bom. Um abraço. Um aperto de vão. Um beijo no coração. Um abraço.